Na manhã de hoje um adolescente entrou armado em uma escola estadual no Educando, zona sul de Manaus. Ele efetuou um disparo dentro da sala de aula que atingiu a parede. Ninguém ficou ferido. Ele e outros dois estudantes envolvidos na confusão foram conduzidos a um distrito policial acompanhados pelos responsáveis. Os alunos têm entre 15 e 16 anos. Os três vão ser transferidos para outro colégio. O caso é acompanhado pela Coordenadoria Distrital de Educação da Seduc. Apesar do susto, as aulas não foram suspensas. Continua internado o tenente da Marinha, que passou mal durante um treinamento de selva no SIGS. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Marcela, o tenente da Marinha, Guilhermo Portugal, ainda está em coma. O estado de saúde do tenente é grave. Ele foi diagnosticado com traumatismo craniano e rabdomiólise, doença que atinge os músculos e pode causar insuficiência renal. O tenente passou mal por volta das quatro e meia da tarde em uma área do centro de instrução de guerra na selva, quando ele participava de uma marcha com duração de dois dias na Operação Tucunaré, no dia 30 de setembro. Familiares acreditam que a demora no atendimento médico, que foi de sete horas, deve ter complicado o quadro de saúde de Guilhermo. Em nota, a Marinha do Brasil disse que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso com prazo de 60 dias para ser concluído. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E três detentos cavaram um túnel e fugiram da unidade prisional de Parintins. Eles foram encontrados no Pará. A Polícia Militar da cidade de Giruti, no estado do Pará, capturou por volta das nove horas da manhã de hoje os traficantes Luiz Mário Martins, Kildson Moraes Ribeiro, o de Boa e José Luiz Soares Maia, o Angínio, todos acusados de tráfico de drogas, que fugiram na madrugada de hoje da unidade prisional de Parintins. Os traficantes escavaram um túnel de aproximadamente 2 metros de comprimento e um de largura, ao lado do muro do presídio. O túnel dava saída para a Avenida Nações Unidas, próxima à Escola Estadual Senador João Bosco. Nós fizemos a conferição, demos falta de três presos. Vamos verificar a situação agora, vamos baixar a sindicância, verificar o que aconteceu, fazer os procedimentos legais cabíveis e verificar onde foi que houve a falha para que a gente possa corrigir. Uma ação civil pública quer suspender o reajuste nas contas de energia elétrica. 1.300 reclamações já foram feitas no PROCON. O objetivo da ação é suspender o reajuste de 38,8% da tarifa de energia, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Ao todo, foram nove órgãos envolvidos. Esse serviço não é adequado para a população e, além de tudo, tem que pagar um aumento em torno de 40% a partir do dia 1º de novembro. Então, a gente entende que isso não fecha. Essa equação precisa ser reequilibrada em favor do consumidor. O aumento da tarifa começou a valer no dia 1º. A ANEL informou que os custos do setor e da própria energia foram os principais fatores que levaram ao reajuste. Outros órgãos que também participaram dessa ação civil pública foram os PROCONs de Manaus e do Amazonas. Só na cidade foram 1.336 denúncias relacionadas ao serviço de energia elétrica. Já no estado, 1.331. Um número que congestionou o sistema do órgão estadual no final do mês passado. A ausência da planilha de custos, a questão, inclusive, do SIM, né? Nós temos aí de 60% do SIM, do Sistema Integrado de Interligação Nacional de Uso da Energia, 60%, apenas 40% foi usado, né? Nós tivemos aí dados suficientes, fáticos, que nos leve a impetrar essa ação civil pública. Há cobranças indevidas relacionadas à conta e a serviços maus prestados pela Amazonas Energia. Além do pedido de suspensão, a ação também quer restituir em dobro os valores pagos por consumidores amazonenses em decorrência dos reajustes. A multa é de 24 milhões de reais. O valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. E o mais importante dessa história toda é que, com todo esse sistema de proteção do consumidor se unindo para que a gente possa desenvolver um trabalho conjunto, toda vez que for necessário, a gente sabe que isso vai fortalecer muito mais o consumidor amazonense. O deputado do Partido Trabalhista Nacional também comentou sobre o episódio que ocorreu ontem durante a sessão na Assembleia Legislativa, quando deixou escapar um palavrão, enquanto a deputada do PCdoB, Alessandra Campelo, discursava. Eu estava no telefone falando com a operadora do meu cartão do crédito, meu cartão estava clonado, as pessoas fazendo compra lá em São Paulo, e eles bloquearam os meus cartões. Eu estava naquela musicazinha do 0800 há mais de 20 minutos e aí a ligação caiu e infelizmente eu me aborreci com a situação de estar esperando tanto tempo e soltei aquele comentário impróprio por um momento e infelizmente o microfone estava aberto. Depois de uma reunião com a presidência da Assembleia na manhã de hoje, Alessandra Campelo pediu a cassação do mandato de Abdala. Será feito alguma coisa ou não, eu já não sei, mas alguém vai ter que assinar dizendo se fez ou não alguma coisa. Eu não vou xingá-lo, eu vou esperar o regimento ser cumprido. E mais de 3 mil carretas estão paradas aqui na capital por falta de mercadoria. Os fretes para regiões sul e sudeste reduziram por causa da crise. Já faz um tempo que a crise chegou por aqui. Uma fila de carretas se formou. Das 7.500 carretas que existem aqui em Manaus, 3.600 delas estão estacionadas nos pátios das empresas há pelo menos 45 dias. Isso tem representado um prejuízo de mais de mil reais por dia. No fim do mês, o rombo passa dos 4 milhões. O motivo para isso é que elas estão vazias, sem mercadoria para transportar. E se juntar todas elas, o prejuízo no fim do mês para o setor chega a quase 121 milhões de reais. A principal rota que essas carretas fazem é de ida e volta a Manaus, São Paulo. Antônio é carreteiro do sudeste do Brasil. Ele está à espera do carregamento para seguir viagem. Só que isso tem demorado mais. Eles estão esperando mais cinco, seis dias a mais. Daí para começar a carregar. Aí depois daí carrega uma, vai embora, espera outro tanto de volta, aí carrega outra, vai embora. Mas sempre vai carregar, leva a casinha e carrega. E aqui tem sido assim. O polo industrial de Manaus tem produzido pouco e demitido muito. Já são 26 mil demissões de janeiro até outubro. Faltam produtos para levar até outros estados. O pior é que essa situação pode causar desemprego no setor de cargas. Nós dependemos da atuação, tanto do comércio quanto da indústria, para que nós sobrevivamos. Sem isso, nós somos fadados ao insucesso. E o insucesso leva a esse tipo de ação. Para você ter uma ideia, a situação é tão ruim que sempre em período de crise, teve setores tipo bebidas e alimentos que nunca estiveram, sempre estiveram equilibrados, até crescendo um pouquinho. Mas hoje até este setor está negativo. No comércio, as lojas estão com o estoque cheio. E a expectativa nesta sapataria é de que haja uma redução de 12% nas vendas em relação ao ano passado. A gente tem consciência disso, né? Devido ao alto índice de desemprego, a venda vai ser menos em dezembro. O efeito dominó não para por aí. Com muita mercadoria no estoque, sem quase nada para importar, com poucos consumidores, diminuiu também o número de empregos temporários para o fim de ano. Se em 2014, as lojas abriram 6 mil vagas desse tipo, dessa vez, o número não deve passar de 3 mil. Por hoje é só. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho